Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Universo dos Livros e Editora Tríada apresentam Tudo o que você precisa saber sobre umbanda, de Janaína Azevedo. A minha mãe, Maria Emília, que me ensinou que a fé não precisa de nada além da força do nosso coração e vontade de aprender. A vovó Cambinda de Guiné por fazer de mim sua muriquita. Ao seu junco verde pela paciência e a moça rica por me ensinar a ser mulher. Vocês foram os únicos que nunca deixaram minha fé morrer. Por último, a Samaya, minha cigana, por me ensinar tudo e um pouco mais, sendo a maior das sacerdotisas do meu caminho. Introdução A Umbanda é paz e amor. É um mundo cheio de luz. É força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Hino da Umbanda Trecho Falar de Umbanda nos dias de hoje é mais que realizar um mero estudo teológico sobre as manifestações ritualísticas de seus cultos, nas suas mais diferentes vertentes, pois para esboçar um quadro histórico, ritualístico e social das tradições e manifestações da Umbanda no Brasil, hoje é necessário delimitarmos, em primeiro lugar, o que é a Umbanda. Só que delimitar um conceito não é algo tão fácil, em especial quando falamos de religião, e justamente nessa palavra é que nos deparamos com as primeiras indagações. Para começar a esboçar essas respostas, temos que entender quais os conceitos de religião e seita, tanto no âmbito social quanto no individual. Vamos falar primeiramente de religião. Do latim, religio, que significa prestar culto a uma divindade, ligar novamente, ou simplesmente religar, isto é, estabelecer ou restabelecer uma ligação, um contato intrínseco entre o Criador e cada indivíduo, pelos mais diversos meios de prática e estudo religioso. Ao falarmos de religião, estamos nos referindo a um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Quando falamos de seita, entretanto, nos referimos a um conceito sociológico, que é usado para designar simplesmente qualquer ideologia ou sistema que divirja da correspondente doutrina dominante, termo este, que também pode servir para designar o próprio conjunto de pessoas, o grupo organizado que passa a fazer parte de tal doutrina, ideologia ou sistema, apresentando qualquer relevância ou representação significativa social. Na prática, o termo é utilizado, na maioria das vezes, para designar relações religiosas, com o que por seita entende-se imediatamente seita religiosa. Justamente esse vínculo, errôneo por vezes, pois nem toda seita está no domínio religioso, foi o que gerou uma carga de significado negativo para o termo. O conceito essencial de seita para os estudos das religiões conecta-se diretamente com o de heresia, já que este significa o conjunto de ideias que, em primeiro e face às consideradas dominantes, destas divergem e devem, portanto, ser rejeitadas. A questão da rejeição é naturalmente tão pura e simplesmente apenas imposição do poder da estrutura ideológica que está no domínio. A Umbanda foi por muito tempo dita seita justamente por isso, por diferir e ser influenciada pelo catolicismo, então vertente religiosa dominante e potente. Assim estabelecidos esses conceitos, podemos dizer que a Umbanda é, por primazia, uma religião em todos os seus aspectos e também uma seita, não de maneira pejorativa, mas no sentido primeiro da palavra, com seus tantos seguidores fiéis que era a religião, que era toda a prática religiosa que ela congrega. Essa prática religiosa tem fundamentos doutrinários bem distintos, embora uma grande parte dos rituais possa variar de templo para templo, de casa para casa, alguns preceitos são fundamentais encontrados na maioria dos lugares, o que faz com que podemos generalizar com certa ressalva e cuidado para todas as formas de Umbanda. Assim como um primeiro ponto, podemos falar sobre a existência de uma fonte criadora universal, um Deus supremo, chamado Olorum, proveniente dos mitos iorubanos, Oxalá, sincretizado com Jesus Cristo e com o Deus católico, ou Zambi, proveniente dos mitos oriundos principalmente das nações do culto Bantu, como a nação Angola. Em segundo lugar, cultua-se os orixás como manifestações divinas, em um patamar semelhante ao dos anjos do catolicismo, mas mantendo o posto de divindade e diferenciando-se destes por ter livre arbítrio e poder de interferência no plano material. Em cada orixá, controla e se confunde com o elemento da natureza do planeta ou da própria personalidade humana em suas necessidades e construções de vida e sobrevivência. Ainda é preciso falar das entidades espirituais, os guias, que se manifestam para exercer o trabalho espiritual incorporados em seus médiums. Em geral, essas entidades são espíritos ancestrais, encantados ou ainda espíritos desencarnados, que sob supervisão dos orixás e de outros espíritos em diferentes graus de evolução, incorporam os médiums para, dotados de plenas capacidades do plano físico, aconselhar e trabalhar em prol dos encarnados. Esse último item, na verdade, é a maior manifestação da crença de que a mediunidade é o mais pleno veículo de comunicação entre os planos físico e espiritual, um contato que busca a evolução, uma das mais importantes bases da Umbanda tradicional, que perdura até os dias de hoje. Ao lado desse preceito, tal qual no catolicismo, a Umbanda prega a imortalidade da alma, mas diferencia-se dele no sentido de acreditar na reencarnação e nas leis do retorno ou kármicas, pelas quais toda a ação que praticamos terá uma consequência a ser paga, seja no plano material ou no espiritual. Junto a esses, existem outros fundamentos tão importantes quanto a exemplo à obediência e ensinamentos básicos dos valores humanos, como fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Para um bandista praticante, a caridade é uma máxima encontrada em todas as manifestações existentes, além de que ele só segue uma doutrina, uma regra, uma conduta moral e espiritual, em geral modelada de maneira diferenciada em cada casa, mas que existe para nortear os trabalhos de cada terreiro. Ultrapassada essa fase de entender os conceitos e conhecer os fundamentos, é necessário que falemos das origens da religião. Sabemos que a Umbanda, embora possuidora de um padrão ritualístico próprio e distanciado de qualquer outro, formou-se devido à junção de pelo menos quatro religiões. Os diferentes cultos africanos trazidos pelos escravos negros provenientes da África, o catolicismo, base religiosa de todo o processo colonizatório brasileiro, as religiões de diferentes povos indígenas do próprio território, e mais recentemente, ao instituir-se no século XX, o espiritismo de Allan Kardec, principalmente. Mesmo delimitando essas quatro raízes, há outras ainda bastante difusas, e mesmo para estas, atribuem-se diferentes nomes e parâmetros. Podemos encontrar influências indígenas mais presentes na dita Umbanda de Caboclo. Já as africanas, ficam mais evidentes no chamado Umbandomblé e na Umbanda Traçada, além de outras mais recentes, fruto principalmente de junções como esoterismo, religiões pagãs de origem europeia e outras vertentes de cunho esotérico que acabaram conhecidas como Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, entre outras. Existe também a Umbanda popular ou de tradição, em que encontraremos um toque de cada veia ancestral. Por isso é que não existe uma única história que conte de maneira uniforme a história de todos os caminhos e manifestações da Umbanda. Cada vertente tem as suas origens e história. Entretanto, por convenção desde a década de 70, aceitou-se que Zélio Fernandino de Moraes teria sido o anunciador da Umbanda por meio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, criando moldes e parâmetros, firmando fundamentos, bases e dogmas que possibilitaram sua institucionalização como religião. Mas esse marco não é, de forma alguma, o início dos trabalhos dos guias, tais como pretos velhos, caboclos, crianças, exus, entre outros, que já se manifestavam anteriormente, mas sem qualquer vínculo a uma instituição religiosa concreta, respeitando apenas os valores da mística ancestral. Assim, não por dar preferência a qualquer dessas vertentes, mas por tentar seguir uma linha histórica a partir das influências primeiras da Umbanda de tradição, é que optamos por desenvolver este trabalho de pesquisa sobre esse gênero da religião. Por isso, essa versão em áudio da coleção de três volumes tem por objetivo falar da formação da Umbanda historicamente e de maneira sucinta e objetiva de escrever a estrutura básica de um templo. Para finalizar esta breve introdução, é necessário dizer algo muito importante. Os conceitos aqui relatados podem diferir daqueles que são parâmetros e dogma em muitos templos por se tratarem de uma visão generalista histórica e não detalhada, mas panorâmica do culto em questão. Mais que uma religião, podemos dizer que a Umbanda é um conjunto de templos com diferenciadas práticas religiosas, possuidores de várias ramificações. As informações aqui expostas buscam esclarecer da forma mais abrangente possível, sem discriminação ou preconceitos, pois embora tenhamos escolhido lidar com aquela que está mais diretamente ligada à raiz histórica da criação do culto, isto é, a Umbanda de tradição, todas as Umbandas têm suas razões de existir e de serem cultuadas. Nenhum ser humano, especialmente no que concerne aos deuses, é detentor de qualquer verdade universal. A verdade que nos liga ao transcendente é única e verdadeira apenas dentro de nossas almas. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!